No vídeo de hoje abordaremos a movimentação no poder legislativo e nas forças armadas da Venezuela. Muitos vêm pedindo atualizações sobre a Venezuela, e aqui vai a principal, Nicolás Maduro continua no poder, não houve interferência de nenhum país e tudo continua como sempre esteve por lá. Inclusive nesta semana o então presidente contestado Nicolás Maduro ratificou o ministro da Defesa Vladimir Padrino López, e fez alterações no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Nacionais Bolivariana. Assim disse Nicolás Maduro, ordenei que fosse feitas mudanças no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Nacionais Bolivariana, ratifiquei Vladimir Padrino López como ministro do Poder Popular para a Defesa, e Domingo Antônio Hernandes Lares como chefe do Comando Operacional Estratégico. Assim Maduro nomeou também o Major-General Alexandre Hernandes Lares como novo comandante do Exército Bolivariano, o Almirante Suleiman Gutierrez como comandante da Marinha Venezuelana, e o Major-General Lenin Vilas Mil como comandante da Força Aérea Bolivariana. Em outras áreas Nicolás Maduro nomeou Orlando Ramon Bolivar como chefe da Milícia Bolivariana, e o General de Brigada Javier Tabata como chefe da Direção-Geral de Contraespionagem Militar e da Guarda de Honra Presidencial. Alex Rodrigues Cabelo, foi nomeado como chefe do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência. As novidades de verdade são essas, Nicolás Maduro fez algumas mudanças no comando militar do país, dois meses após vencer de forma duvidosa as eleições. Em agosto, o Maduro também renovou o seu gabinete executivo, nomeando 16 novos ministros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!